Fala galerinha, aí do canal Aquaponinha Mineira, bom demais, galerinha, hoje eu vou fazer umas mudas aqui de hortelã, né, esse aqui é meu hortelã, tem duas espécies aqui, e eu vou fazer as mudas de um deles aqui, hortelã menta, eles chamam de hortelã menta, tá bom? Vou ensinar como escolher a galha certa, as galhas certas para estar fazendo, né, a parte certa da planta para estar fazendo a muda, para você plantar e ter sucesso, né, e mostrar algumas dicas ali na produção da terra também, né, produção do saquinho, algumas ideias que vai facilitar, né, a sua produção de mudas aí, vou fazer para vender essas mudas aqui, ou para doar para alguns amigos, tá bom? Então confere o vídeo aí! Só para dar início no vídeo aqui, pessoal, vou mostrar esse hortelã meu aqui, esse aqui é um hortelã bom para suco, né, tem essa folha rugosa, né, é uma folha bem característica do hortelã, e esse aqui é o ideal para chá, é o chamado de hortelã menta, né, apesar de o teor de mentol desse aqui ser superior a ele, tá bom? Esse é o ideal para suco, ele tem uma refrescância muito grande, ele lembra mesmo uma bala de hortelã bem forte mesmo, então ele é bem forte, mas ele não é ideal para o chá, tá bom? Ele é bom para suco, ele é ideal para suco e esse aqui é ideal para chá, e eu vou fazer muda desde cá, que é ideal para chá, vou estar ensinando para vocês qual galha é ideal para estar pegando, tá bom? Então, no caso disso aqui, todos que vocês estão vendo aqui, nenhuma serve para plantar, tá bom? Vou estar mostrando a minha outra cuba ali, na minha outra horta ali, lá tem já partes dele que é ideal para fazer muda, e eu vou estar mostrando para vocês como escolher exatamente as galhas, e vou explicar o porquê, tá bom? Porque essa aqui não serve e a outra lá que é boa, tá ok? Vamos lá agora e vou mostrar para vocês. Eu estou aqui na minha outra horta, essa aqui é minha horta de cubas, onde que eu ensino a fazer no canal, com irrigação automatizada, tá vendo? Bem simplesinho de fazer, bem baratinho de fazer. Essa cuba aqui, eu deixo para temperos, tá bom? Eu tenho aqui em cima, tem orégano, eu peço de orégano, tem o manjericão, tem o hortelã pimenta aqui, e tem hortelã para chá, que eu gosto muito de fazer chá desse hortelã aqui, e eu vou mostrar para vocês as partes do hortelã e qual que é o ideal para fazer a muda, tá bom? Isso aqui é uma galha, pessoal, se você plantar ela, enfiar ela na terra, ela tende a soltar raiz, sem tirar do vaso ali, você só coloca na terra, ou coloca dentro de um, entorta ela assim, ou coloca dentro de um saquinho, tende a sair raiz e tende a dar uma muda boa, beleza? Só que é mais difícil de produzir muda com ela. Se eu corto aqui, por exemplo, tento aproveitar essa parte que não dá muda, não sai muda, porque essa é uma galha, ela não é o ideal para fazer muda, não. Você tem que fazer muda com essa partezinha aqui, caindo aqui, eu vou filmar para baixo para você ver, ele fica sempre pendente assim. Isso aqui, observa a diferença bem grande dele para uma galha. Ele tem um espaço grande entre as folhas, coloração mais rocheada, tá vendo? E você vai ver sempre que está saindo tipo uma mudinha ali, isso aqui é o rizoma, isso não é uma galha. Isso aqui no chão vai alastrando, ele percorre dentro do solo, vai alastrando dentro do solo, e vai soltando muda em cada parte que está aqui, e vai soltando uma muda, tá bom? Isso aqui não é um rizoma, isso é uma galha, isso não dá muda, tá bom? Dá para fazer muda com ele? Dá, mas não é ideal, não é legal, tem dificuldade de sair raiz, e a maioria morre. Se você pegar isso aqui, isso aqui é o filé para produzir muda, tá bom? Isso aqui vai te dar mudas bonitas. Eu vou estar pegando um que está do lado de fora, que está maior, vou estar filmando e mostrando para vocês ali, vou estar fazendo a remoção dele para estar utilizando para fazer muda. Então a gente faz muda com rizoma, tá bom? Se você tiver um canteiro grande, ele estiver andando de batos fora, você consegue cavar ele e tirei do chão. Você vai ver ele mais grosso, e você consegue cortando ele aqui, cortando essas partes aqui, vai estar tirando essa região aqui para estar plantando. Dá certo também, tá bom? Se você não tiver do lado de fora, igual o meu caso aqui, porque o meu tem horta suspensa, né? Vou estar mostrando uma ali mais top para estar pegando. Eu estou aqui na área externa da minha horta, aqui está a cuba, onde está o chá lá dentro, onde está o hortelã, algumas galhas aqui, e ali dois risomas aqui. Tenho esse aqui, que eu posso estar utilizando ele aqui. Olha o espaçamento grande, tá vendo? E tem um aqui dentro, aqui. Vou pegar mais em cima aqui. Eu acho que vou usar ele, que está mais velho, que tem mais vigorosidade. Aqui, isso é um risoma também. Olha o espaçamento grande, e olha que cada nózinho tem uma mudinha aqui. Olha o espaçamento entre uma folha e outra, diferente de uma galha, né? A galha é a folha coladinha, mas na outra ele é rico em folhas, né? Como vocês verem aqui, olha. Isso é uma galha. Isso é um risoma. A diferença é bem excrepante, né? Bem diferente um do outro. Então, é esse aqui que você vai pegar para estar fazendo o chá, tá bom? Agora, vamos lá dentro, que eu vou dar uma dica de colocar no saquinho, como cortar, e umas dicas lá de como colocar a terra no saquinho também, tá bom? A minha maior dificuldade aqui, eu creio que seja a de vocês também, né? De muitos aí que produzem muda, que é colocar a terra no saquinho. É difícil, parece uma coisa boba, mas não é fácil. Se eu pego uma pá dessa aqui, olha, e pego a terra e tento introduzir aqui, olha, a tendência quando a terra cair, é ela dobrar a boca do saquinho. É difícil você acertar isso aqui, olha, fazer assim com a mão para deixar essa bolinha aqui, olha. A terra cai, tampa, esse aqui é um dos sacos de fazer muda. Então, eu vou dar uma dica top para vocês aqui, eu vou encher o saquinho, tá bom? Que vocês vão gostar. Primeira coisa, vamos analisar a terra aqui, tá bom? A terra tem que ser especial para estar colocando isso aqui, não pode ser uma terra com teor de umidade qualquer, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Aqui eu já tenho, tem 21 saquinhos aqui, eu tinha feito 20 esses que eu fiz aqui agora no vídeo, completei 21. Sempre faça uma, duas mudas a mais, porque se uma morrer, você tem um número X de mudas lá, tá bom? Talvez você quer fazer 20 para vender, faz 23, 24, porque se essas 3 ou 4 morrerem, entre elas aqui, você ainda tem um número que você precisava, tá bom? Então, eu costumo fazer a mais sim. Não faço somente o número que eu quero, não. Pessoal, e agora, como que eu faço com o risoma aqui para estar colocando o saquinho ali? Vocês estão vendo esses espaçamentos aqui, ó? Esse espaçamento, ó? Quando você pegar e observar aqui pertinho, você vai ver que aqui tem uma raiz aqui, ó. Uma raizinha saindo aqui, tem uma raizinha saindo aqui, raizinha saindo aqui. Porque o risoma, ele tem meristema reticular, que é o que forma a raiz. Por isso que ele é ideal para fazer muda, tá bom? Ele tem meristema reticular, que é o que forma a raiz. Então, você vai ter que estar cortando entre eles. Você vai estar mergulhando isso aqui lá no saquinho. Agora, outra dica. Vou colocar isso direto no saquinho lá, assim, deixando essa planta grande aqui, olha. Não pode. Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Isso aqui tira muita energia desse caule aqui, que você está utilizando como fonte, né? Da formação da sua muda, né? Aqui que é a base, né? Tem que formar raiz aqui ainda. Tem que gastar energia formando raiz. Então, se você deixar isso aqui, todo nutriente daqui vai ser drenado para cá, olha. Porque é a parte maior da planta. Então, você não pode plantar com isso aqui tudo. Fica bonitinho o nó que você põe no saquinho lá. Só que amanhã já vai estar murcho, vai estar feio. No final da tarde já vai estar murcho, vai estar feio. Então, você não vai utilizar isso tudo, não. Você vai cortar ele aqui embaixo, cara, olha. Você vai cortar ele aqui, olha. Você vai plantar só isso aqui, olha. As mudinhas vão sair daqui de baixo, olha. Tá bom? Posso deixar essas folhinhas aqui? Pode, não tem problema, não. Se você quiser tirar só essas de baixo que estão próximas da raiz, que vai ficar mergulhado dentro da terra, é o top, tá bom? Então, você tira ali e tampa daqui para baixo, olha. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem direitinho. Vocês vão tapar daqui para baixo. Não vai tampar a folha, não. Tampar só esse restinho de caule aqui e o rizoma. Isso aqui vai ficar dentro da terra lá do saquinho. Se caso isso aqui ficar grande, porque o rizoma, às vezes, né, ele tem um prolongamento grande, você corta ele um pouquinho aqui, olha. Tira um pouquinho do tamanho dele, né? Para ele ficar do tamanho ideal para entrar dentro da boquinha do saquinho lá e ficar totalmente mergulhado dentro da terra, tá bom? Então, eu vou cortar todos iguais esse aqui, olha. Pessoal, esse é o finalzinho do rizoma aqui, olha. Você não vai utilizar ele não, porque ele não tem, é... Se você utilizar, você vai plantar, pode até dar uma muda, mas não dá uma muda com qualidade não, tá bom? Então, o finalzinho do rizoma, porque ele é muito novinho ainda, é muito imaturo, então você não utiliza não. Utiliza só as partes do tamanho dessa mudinha aqui para trás, olha. Uma espessura um pouco mais grossa, né? Essa parte mais fininha aqui, você não vai utilizar, tá bom? Agora que eu separei aqui cada seção, né, do rizoma, né? Eu tirei ali, eu cortei ali, separei cada seção do rizoma. Vamos preparar ele para plantar, né? Então, essa parte que eu vou enterrar aqui, olha. Essa parte grossa aqui, que é o rizoma, né? Aqui é onde que eram as galhas que eu cortei para cima. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou estar removendo essas folhas de baixo, né? Para não ter nada enfiado dentro da terra de folha, para enfiar só o rizoma. E vou estar pegando lá o saquinho aqui, olha. Você tem duas opções. Vou pegar um outro aqui com um pouco de diferença morfológica aqui. Não tanto faz esse aqui, né? Ou você enfia ele aqui na terra, de ponta para baixo, até mergulhar essa partezinha ali, olha. Está plantado, beleza? Vou deixar aqui, está plantado, já está pronto. Ou você pega e faz isso aqui, olha. Você vai apertar ele aqui, aqui, olha. E mergulhar ele por igual, tá bom? Até que o rizoma, depois vai vir com a terrinha aqui, olha. Até tampar o rizoma. Está plantado. Isso aqui vai dar uma muda top demais, tá bom? Então, galerinha. Isso aí, olha. Está plantado, olha. Que agora ele vai sair uma mudinha no meio aqui, olha. E vai brotar e vai formar uma nova planta muito boa para a gente estar fazendo um chá super top aí, ok? Detalhe. Não só o chá top, mas você vai ganhar dinheiro com isso também. Essa primeira, as mudas aqui agora estão prontas. Eu já mergulhei todos os rizomas na terra. Essa primeira rega aqui, pessoal, ela é mega importante. Você não vai fazer ela superficial ou não, tá bom? Essa bacia aqui eu uso para produção de muda também. Ela tem um furo aqui embaixo, mas eu consigo deixá-la um tanto assim de água. O que eu faço quando a muda está recém formada aqui? Eu encho essa bacia de água, tá bom? Eu taco a água por cima aqui, mas encho um pouquinho de água para o torrão da muda ficar bem, bem, bem úmido mesmo. Por que que tem que ficar bem úmido? Na próxima, o momento que precisar de irrigar, vai ser só uma irrigação superficial que ele vai tomar e vai ser o suficiente para umedecer. Se você fizer uma irrigação aqui só superficial aqui, olha. Aguei. E deixar só isso aqui, embaixo que tem terra seca. Então, a raiz vai chegar em terra seca e não vai proliferar, tá bom? Primeira irrigação aqui, você vai usar umas pessoas que dê essa nuvenzinha aqui, né? Para não tirar a terra do lugar, tá bom? Não pode ser forte, mas você vai umedecer muito mesmo. A primeira rega aí, você não precisa economizar água não. Irriga bastante mesmo. E as próximas irrigações, pode ser mais tranquila, vai ser só superficial mesmo, tá bom? Então, irriga bem irrigado aí na primeira. Fica essa dica aí. Tá aí o resultado, galera, do plantio. Daqui uma semana e meia, elas estão tops já bem grandes, né? Eu hidratei ele até sair água no fundo, tá vendo? Tá bem hidratado o torrão. A próxima hidratação, agora só superficial mesmo, vai ser o suficiente para irrigar. Daqui uma semana e meia, elas estão todas prontas para a venda. Essa mudinha que você vende é lá 2,50 e tem uma galera correndo atrás. Muito top, viu? Planta muito top. Fica aí a dica também da qualidade da planta, ok? Isso aqui, ó, é o que sobrou do corte. O que vocês acham que eu vou fazer com ele? Aqui eu trouxe para tomar chá comigo. Pô, Lulu? Bó, pesado? Tem umas coisas que você gosta de chá, pô, Lulu? Eu gosto de chá. Quer tomar uma bolada aqui? Mas tá quente pra dar lá. Se você tomar, você vai machucar a boca. Bota uma mão de chá aí. Você gosta? Eu gosto de chá, viu? Galerinha, com seus pés de hortelã fica mais lindo que o meu aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau!